Amém! Estou muito alegre de estar aqui nessa noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E ouvi a minha filha louvar o Senhor. Certamente Deus tem que trabalhar muito lindo na vida dela. E eu sempre falo pra minha filha, filha, sempre esteja preparada. Sempre. Esteja preparada pra tudo. Ensaia. Se dedique. Porque Deus, Ele usa na... Quanto menos você espera, você é convidado. Esses dias eu estava em casa e recebi um convite pra estar num culto ao ar livre, amém. Chegando lá não tinha nada. Daí a irmã falou assim, pastor, está aqui o ar livre. E é aqui que nós vamos fazer o culto. Eu falei, irmã, espera um minutinho que eu vou correr ali em casa. Vou ali na igreja trazer umas caixas. Vou chamar a minha filha pra estar louvando. Trazer o teclado. Irmãos, pensa que benção foi. Foi uma benção tão grande. Que quando ela começou a louvar o Senhor, as pessoas começaram a sair da sua casa. Começou a ir pra rua. Eu falei, meu Deus, obrigado, pai. Que o Senhor continue usando muito. E a oração dela é assim, irmãos de noite. Senhor, usa as criancinhas assim como o Senhor tem me usado. Olha que coisa linda. Que Deus continue a benção do pastor Alex, pastora Tamara. Por esse honroso convite. A benção do Senhor é grande, com certeza. Abra sua Bíblia. No Evangelho de Jesus Cristo. Livro de João. Capítulo de número 19, versículo 38. Evangelho de Jesus Cristo. Segundo João. Capítulo de número 19, versículo de número 38. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. João, capítulo de número 19, versículo de número 38. Que está escrito bem assim. Depois desses acontecimentos, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora secretamente, por medo dos judeus, rogou a Pilatos, que lhe desse permissão, para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo. Foi também Nicodemus, aquele que anteriormente, tinha estado com Jesus de noite. Trouxe quase 100 libras de romanas, ou de mirra na sua Bíblia, 34 quilos, aproximadamente, de uma mistura de mirra e óleis. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, e envolveram-o em um lençol de linho fino, com as especiarias, como os judeus acostumavam a fazer na preparação, para a sepultura. E no lugar onde Jesus foi o crucificado, havia um orto. E neste orto, havia um sepulcro novo, em que ninguém ainda tinha sido sepultado. Amém? Pode sentar, adorando ao Senhor. Pode fazer um fundo musical aí, meu amado. Pode mandar bala aí. Amém? Essa palavra que Deus colocou no meu coração, na noite de hoje, é uma palavra que muito me emociona a falar a respeito desse Jesus, Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que Jesus andou por esta terra, fazendo bem a todos. A palavra do Senhor diz, lá em Isaías 35, que diz que a rosa de Saron, o lírio dos vales, e a palavra do Senhor diz que aonde passar, o ermo se encherá de alegria, o cego enxergarão, os coxos saltarão, e ele virá, Isaías diz, para fortalecer os joelhos trementes, e os desertos se encherá de água. E certamente, aonde Jesus passava, coisas lindas e maravilhosas aconteciam, aonde Jesus passava, e uma multidão junto com ele, porque o céu estava aberto 24 horas, sobre a cabeça desse Jesus, de Nazaré. é o que Jacó viu, quando ele estava deitado, nas suas peregrinações, num travesseiro de pedra, anjos subindo e descendo, de uma grande escada, e quando passou muito tempo, pastora Tamara, e a palavra do Senhor diz, e vocês verão, anjos subindo e descendo, sobre a vida, de Jesus, ei, Jesus é coisa linda, Ele é coisa maravilhosa, sobre a minha, e a tua vida, meu amado, e aonde Jesus passava, Ele trazia consigo, o amor, o carinho, a compaixão, juntamente com Ele, Ele se compadecia de todos, que vinha de contra a vida dEle, rogando, chorando, buscando, Ele parava, e sempre pregava, uma palavra, que curava, que sarava, olha, era coisa linda, que ao ponto dos cegos, enxergar, os mudos falar, os coxandar, e as pessoas dizem, é Osana, Osana, a Osana, a esse Jesus lindo, a esse Jesus maravilhoso, e Ele sim, fez de tudo, para todos, e aí muitas pessoas, falam assim, nem Jesus agradou todo mundo, porque eu vou agradar, não, Ele agradou a todos, as pessoas, que não receberam, o agrado de Jesus Cristo, porque Ele veio nesta terra, agradando todos, pelo contrário, as pessoas, que não receberam, a esse Jesus, tão lindo, e maravilhoso, que hoje, nós estamos aqui, dando glória, ao santo nome dEle, e esse Jesus, tanto fazendo o bem, a palavra do Senhor, diz, que colocaram, sobre os seus ombros, uma cruz, colocaram sobre Ele, tamanhas coisas, só que o nosso Cristo, Ele estava preparado, para tudo, e a palavra do Senhor, diz em Isaías 53, verso 7, até o 9, Ele foi afringido, e torturado, mas, não disse, uma única palavra, como ovelha, que é levada, ao matadouro, o cordeiro, para ser tosqueado, Ele aceitou, tudo em silêncio, a justiça, falhou, e Ele foi levado, alguém, que de fato, sabia, o que estava acontecendo, morreu, sem pensar, no seu próprio, bem-estar, golpeado, e sanguentado, pelos nossos pecados, pecados, do meu povo, eles, os sepultaram, com os maus, e jogaram, num túmulo, com os ricos, embora, nunca tivesse, feito mal, algum, a ninguém, ou dito, uma palavra, que fosse, verdade, Ele sempre, fez o bem, a todos, e sempre, pregou, a verdade, ame, a palavra, ame, a palavra, de todo, teu coração, ainda, que você, pense, que ela é dura, mas, ela é agradável, ao meu, ao seu coração, recebe, a palavra, do Senhor, meu filho, eu sei, que a verdade, dói, mas, ela engoba, a bezetacil, do céu, ela pode, doer, mas, ela assara, de todo, tipo, de mal, e você, está preparado, aqui, nesta noite, para receber, a verdade, da palavra, eu quero ver, você, levantando a mão, ao céu, e dando, glória, ao nome, do Senhor, porque, Jesus, está aqui, e está dizendo, eu sou, a verdade, a vida, e o caminho, é, é, ele, mas, ele, foi, moído, na cruz, do calvário, por, amar, a mim, e você, e, a palavra, do Senhor, diz, e, depois, desses, acontecimentos, e, que, foi, esses, acontecimentos, o julgamento, de Jesus, as, chicoteadas, que, Jesus, recebeu, a, via, dolorosa, que, ele, percorreu, ele, tem, sede, e, dão, vinagre, para, ele, beber, e, a, do Senhor, diz, que, ele, rende, o teu, espírito, mas, antes disso, ele, fala, está, consumado, a, dívida, está, apaga, e, entrega, o seu, espírito, ao Senhor, inclina, a, sua, cabeça, e, morre, e, depois, destas, coisas, cadê, os, discípulos, neste, momento, cadê, aqueles, que, rodeava, Cristo, para, onde, ele, ia, pastora, Tamara, Jesus, estava, ali, na cruz, sozinha, o seu, corpo, chagado, na cruz, e, aqui, nós, vemos, nenhuma, preocupação, dos, discípulos, ao, ponto, a, dizer, precisamos, tirar, de Jesus, da cruz, do, calvário, eles, 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 fogem, eles, correm, porque, era, eles, que, estava, nos, grandes, cenários, da, bíblia, era, eles, que, estava, com, Jesus, a, todo, tempo, só, que, neste, momento, que, o, corpo, está, exposto, ensanguentado, feridas, abertas, rosto, desfigurado, aí, que, era, o, momento, que, eles, tinham, que, chegar, e, fazer, o, seguinte, Pilatos, é, o, nosso, mestre, nós, andamos, com, ele, precisamos, tirar, o, corpo, dele, da, cruz, precisamos, colocar, ele, dentro, da, sepultura, mas, faltar, o, coragem, para, eles, faltar, o, para, eles, pelo, contrário, eles, tiveram, medo, eles, retrocederam, diante, daquela, situação, porque, alguém, precisava, tirar, o, corpo, de, Cristo, de, tamanha, vergonha, que, estava, sendo, exposta, diante, daquela, comunidade, diante, da, humanidade, o, corpo, precisava, ser, tirado, daquele, madeiro, aí, eu, começo, a, ligar, a, do, Senhor, e, falar, o, teu, coração, meu, filho, minha, filha, no momento, mais difícil, da, tua, vida, aqueles, que, tiver, tanto, do, teu, lado, no, momento, da, aprovação, da, luta, aí, você, vai, ver, quem, realmente, vai, estar, do, teu, lado, aí, você, vai, ver, realmente, quem, te, ama, porque, a, palavra, do, Senhor, diz, que, de, repente, levanta, José, de, Arimateia, que, servia, Jesus, em, secreto, em, segredo, ninguém, sabia, pastora, Tamara, e, sabe, quem, é, José, de, Arimateia, é, é, aqueles, que, ninguém, dá, nada, é, aqueles, que, não, estão, na, luz, na, luz, aleluia, que, luz, que, estou, falando, aquela, luz, que, todo, mundo, queria, brilhar, queria, aparecer, enquanto, todos, querem, aparecer, José, de, Arimateia, ele, está, quietinho, ele, está, no, jeitinho, dele, mas, o, coração, carregado, de, Deus, dizendo, se, ninguém, fazer, nada, eu, vou, me, levantar, para, tirar, Jesus, da, cruz, do, calvário, ele, percebe, pastor, Alex, e, pastor, Tamara, que, ninguém, como, uma, iniciativa, mas, ele, se, levanta, embora, servir, o, Senhor, Jesus, secretamente, e, quando, ele, se, levanta, aparece, Nicodemus, também, que, servia, o, Senhor, Jesus, pelas, noitadas, ele, procurava, Jesus, e, uma, vez, ele, chegou, a, Jesus, e, a, indagar, algumas, coisas, Jesus, olha, para, ele, e, fala, Nicodemus, você, precisa, nascer, de, novo, daí, Nicodemus, fala, mestre, mas, como, eu, sendo, velho, eu, posso, nascer, de, novo, proventura, entrarei, de, volta, ao, ventre, da, mãe, daí, Jesus, olha, fala, bem, assim, Nicodemus, você, é, mestre, em, Israel, você, é, mestre, e, não, sabe, do, que, estou, dizendo, que, estou, falando, porque, assim, tem, pessoas, que, são, mestres, que, conhecem, mas, no, decorrer, da, caminhada, a, gente, como, você, está, tendo, encontro, nessa, noite, de, hoje, Jesus, ele, te, encontrou, e, está, dizendo, minha filha, meu filho, você, precisa, nascer, da, água, você, precisa, nascer, do, espírito, você, precisa, nascer, de, novo, pastor, eu, estou, tanto, tempo, na, igreja, eu, estou, tanto, tempo, servindo, ao, Senhor, e, Jesus, te, convida, ei, hoje, Jesus, ele, está, te, convidando, Jesus, ele, está, te, convidando, Nicodemos, procurava, Jesus, pelas, madrugadas, e, teve, encontro, verdadeiramente, com, Jesus, e, no, momento, que, precisava, ser, tirado, aparece, Nicodemos, sabe, quem, é, José, de, Arimateas, sabe, quem, é, os Nicodemos, pastor, da, Tamara, são, aquelas, pessoas, que, menos, imagina, são, aquelas, pessoas, que, a, gente, às, vezes, nem, enxerga, que, no, momento, da, dificuldade, da, crise, se, levanta, e, fala, assim, meu, pastor, eu, preparei, algo, para o, senhor, daí, você, se, assusta, e, fala, assim, mas, como, assim, ela, Jesus, tocou, no, meu, coração, toma, essa, com o dia, toma, esse, dinheiro, ei, eu, tenho, vivido, isso, no, meu, ministério, eu, tenho, vivido, isso, vida, minha, família, minha, casa, tem, vivido, isso, porque, no, no momento, que, esta, pandemia, chegou, no, Brasil, que, as, igrejas, começaram, fechar, as, portas, que, as, pessoas, começaram, mandado, embora, eu, fui, uma, dessas, pessoas, que, perdi, o, emprego, tinha, muita, dívida, a, pagar, paguei, as, dívidas, fiquei, sem, nada, e, quando, a, situação, difícil, começou, bater, na, minha, porta, que, nós, como, pastores, começou, dar, cara, para, bater, dizendo, vamos, manter, a, igreja, aberta, vamos, continuar, orando, o, sofrimento, angústia, o, desespero, obreiros, nos, abandonando, pessoas, esquecendo, da, gente, quando, eu, fui, se, dar, de, conta, eu, já, estava, chorando, depressivo, pedindo, ajuda, até, o, ponto, dizer, pastor Alex, eu, preciso, conversar, com o senhor, porque, eu, estou, passando, uma, luta, travada, e, chorar, junto, mas, de, repente, Deus, levanta, José, de, Arimatéria, Deus, levanta, Nicodemos, na hora, que, a, gente, nem, imagina, e, fala, pastor, eu, estou, contigo, eu, estou, contigo, eu, estou, contigo, eu, falo, é, como, é, que é isso, é assim, ninguém, dá nada, para o porteiro, ninguém, dá nada, para aquele, que lava o banheiro, ninguém, dá nada, para aquele, que dá um auxílio, dentro da igreja, mas, são esses, que estão, na mão de mato, que, vai, brilhar, que, vai, brilhar, grande mente, naquele, grande dia, que, está, fazendo as coisas, quietinho, calado, e, essas pessoas, são, tremendas, elas, têm, uma, força, que, você, nem, imagina, e, que, força, essa, pastor, José, de Arimaté, e, Nicodemus, eles, se, levantaram, e, para tirar Jesus, da cruz, do calvário, meu amado, precisa, de uma, equipe, normalmente, essas pessoas, têm, uma, equipe, que, a gente, nem, imagina, pastora, Tamara, a gente, só, vê, quando, chega, um monte, de gente, fala, da onde, está, vindo, essas, pessoas, da onde, está, vindo, esse, povo, daí, você, não, entende, nada, é, os, Nicodemus, da, vida, é, José, de Arimateia, que, tem, uma, equipe, que, a gente, nem, imagina, fora, da, igreja, fora, do, a palavra, do senhor, não, diz, mas, eles, tinham, equipe, para, tirar, porque, o, corpo, precisava, ser, tirado, da, vergonha, ele, precisava, receber, o, seu, trato, o, seu, carinho, o, seu, amor, sabe, que, eu, vejo, aqui, é, homens, que, se, levanta, para, dizer, assim, não, a, igreja, de, Cristo, não, pode, ficar, assim, a, igreja, de, Cristo, não, pode, passar, por, vergonha, me, levantarei, para, tirar, afronta, me, levantarei, para, tirar, tudo, isso, que, está, acontecendo, o, corpo, está, exposto, ao, tempo, a, está, aberta, o, sangue, já, está, todo, empedrado, já, Jesus, estava, sujo, ali, na, cruz, do, calvário, pelo, aquele, caminho, aquela, via, dolorosa, mas, no, coração, dele, estava, assim, eu, vou, tirar, Jesus, daquela, cruz, nós, vamos, lavar, o, dele, pastora, Tamara, vamos, esfregar, cada, machucadinho, vamos, deixar, o, corpo, de, Cristo, muito, bonito, limpo, vamos, fazer, isso, Nicodemos, vamos, fazer, isso, José, de, Arimatéria, e a, palavra, do, Senhor, diz, que, eles, trouxeram, 34, quilos, aproximadamente, de, óleo, era, coisa, finíssima, eles, ofertaram, no, corpo, de, Cristo, naquele, dia, alguém, poderia, dizer, mas, está, morto, porque, ofertar, tudo, isso, não, é o, corpo, de, Cristo, é o, corpo, de, Jesus, Cristo, porque, daqui a, pouco, ele, só, está, dormindo, daqui a, pouco, ele, vai, despertar, do, sono, e, a, glória, vai, ser, grande, ou, abaxandara, bacalamandérias, glória, esse, Jesus, ele, é, tremendo, o, escritor, aos, hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz assim, fixando-os, os olhos, em Jesus, que é o autor, e consumador, da nossa fé, a qual, esperando o gozo, que, está, proposto, suportou, a cruz, desprezando, a afronta, e, assentou-se, a mão direita, do, trono, de Deus, aonde, está, ficando, a tua visão, Jesus, morreu, para, muitas pessoas, a esperança, havia, acabado, mas, nós, vemos, dois, homens, aqui, muito, amoroso, e, com, coração, voluntário, a ofertar, no, corpo, e, a oferta, no, corpo, é, coisa, linda, porque, quando, você, oferta, aqui, dentro, desta, casa, porque, quando, eu, falo, do corpo, eu, estou, falando, da, igreja, do, Senhor, Jesus, eles, lavaram, todas, as, manchinhas, eles, deixaram, o corpo, de Jesus, limpinho, para, receber, o, aroma, para, receber, o, perfume, sabe, que, é, isso, a, igreja, de, Cristo, ela, tem, um, trabalho, um, unido, e, o, que, é, o, unido, em, lavar, e, não, deixar, as, manchas, entrar, em, lavar, a, cada, manchinha, e, falar, não, aqui, precisa, estregar, um, pouquinho, mais, ali, do, lado, precisa, melhorar, um, pouquinho, mais, igreja, é, assim, daí, tem, pessoa, fala, bem, assim, queria, congregar, numa, igreja, igual, a, igreja, que, era, antigamente, meu, irmão, minha, irmã, a, igreja, de, antigamente, tinha, as mesmas lutas, as mesmas pelejas, as mesmas batalhas, eu, quero dizer, para você, que, você, está no bem bom, é, melhor, você, dar glória a Deus, e, aleluia, e, parar de reclamar, e, começar, a lavar as manchas, e, começar, a lavar, porque, Jesus, ele, quer lavar, Jesus, ele, quer lavar, a, nossa, alma, o, nosso coração, a, nossa vida, ei, meu, filho, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 16, diz assim, e a graça, de Deus, que, sempre, nos, faz, triunfar, em Cristo, e, por meio, de, nós, manifesta, em todo lugar, a, fragância, do seu, conhecimento, o que é, uma, fragância, que, aonde, você, passa, as, pessoas, falam, assim, lá, vai, um, grande, é, a, fragança, da, unção, de, Cristo, sobre, a, minha, e, a, tua, vida, e, o, apóstolo, Paulo, continua, dizendo, porque, para, Deus, somos, o, bom, perfume, de, Cristo, porque, para, Deus, somos, o, bom, perfume, de, Cristo, repito, porque, para, Deus, somos, o, bom, perfume, de, Cristo, e, o, que, Cristo, que, quer, da, igreja, que, a, igreja, exala, este, bom, perfume, você, tem, exalado, este, bom, perfume, nesta, igreja, neste, ministério, nesta, casa, se, você, exala, o, bom, perfume, de, Cristo, cadê, o, teu, glória, a, Deus, o, aleluia, cadê, as, línguas, estranha, ei, meu filho, você, foi, chamado, para, exalar, o, bom, perfume, de, Cristo, é, o, perfume, de, Cristo, porque, para, outros, certamente, o, apóstolo, Paulo, fala, é, cheiro, de, morte, para, morte, é, quando, você, é, crente, desistindo, é, cheiro, de, morte, está, morrendo, e, quando, nós, percebemos, que é, cheiro, perfume, de, Cristo, é, que, na, luta, ele, está, dando, glória, é, que, na, prova, ele, está, glorificando, ele, está, no, deserto, mas, dizendo, Jesus, está, comigo, é, pelos, vales, e, o, Senhor, dizendo, eu, estou, contigo, e, você, dando, glória, a, Deus, em, todo, momento, você, dando, glória, a, Deus, em, toda, hora, em, todo, tempo, e, Jesus, olhando, para, mim, para, você, este, perfume, que, eu, gosto, é, este, perfume, que, você, precisa, exalar, o, perfume, da, gratidão, o, perfume, da, gratidão, o, perfume, do, bom, soldado, de, Cristo, o, perfume, daquele, que, não, se, abala, mas, permanece, para, todo, sempre, o, perfume, daquele, que, tenha, fé, no, teu, coração, a, qual, podereis, apagar, todos, os, dados, inflamados, do, inimigo, porque, a, fé, é, escudo, meu, filho, você, está, sentindo, o, de, Jesus, nessa, noite, você, sentir, o, perfume, de, Cristo, nessa, noite, você, pode, sentir, de, Jesus, nesta, noite, dizendo, meu, filho, eu, estou, contigo, e, não, abro, mão, se, você, chorar, eu, vou, chorar, com, você, se, você, se, se, alegrar, eu, vou, se, alegrar, com, você, e, se, pisar, no, espinho, eu, pisar, junto, com, você, ei, eu, estou, contigo, eu, estou, contigo, você, pode, sentir, o, meu, perfume, você, pode, sentir, quando, eu, estou, perto, você, pode, sentir, ei, meu, filho, a, palavra, do, senhor, diz, que, Nicodemos, oferta, e, o, perfume, é, algo, maravilhoso, aí, tomaram, pois, o, corpo, de, Jesus, e, envolver, ó, em, um lençol, de, linho, fino, depois, do, perfume, pastora, Tamara, sabe, que, Jesus, faz, eu, vou, envolver, a, igreja, depois, de, lavada, vem, o, perfume, depois, do, perfume, veio, manto, da, tua, glória, o, manto, da, tua, glória, o, manto, da, tua, glória, o, lençol, de, linho, fino, cercando, cobrindo, e, quanto, mais, enrolava, lençol, sobre, o, de, Cristo, perfume, exalava, o, perfume, exalava, o, que, é, lençol, é, a, proteção, o, que, o, lençol, é, o, envolvimento, o, que, o, lençol, é, Jesus, te, guardando, o, o, lençol, Jesus, dizendo, eu, estou contigo, o, o, lençol, o, que, o, lençol, pastor, o, que, o, lençol, é, o, Jesus, está, fazendo, nessa, de, hoje, dizendo, meu, filho, eu, estou, te, envolvendo, eu, estou, guardando, eu, estou, te, lapidando, eu, estou, fazendo, coisa linda, eu, te, lavei, estou, te, perfumando, e, nesta, noite, eu, estou, te, envolvendo, só, porque, eu, estou, te, envolvendo, porque, tem, coisa, nova, chegando, porque, tem, coisa, nova, chegando, só, você, que, acredita, levanta a mão, para o céu, Dá um salto da tua cadeira e diz Eu creio Jesus Eu creio Jesus Eu creio Jesus Pedro que vê eu vejo um lençol Ei, sabe o que eu vejo aqui nesta noite? Um lençol A presença do Deus Todo-Poderoso Encheu toda a casa E está enchendo todos a qual estão sentados aqui nesta noite Aleluia Te envolveu Para te dar uma coisa nova E colocaram num sepulcro novo E o sepulcro era emprestado Porque só para quem vai passar Uma noite Tem que ser sepulcro emprestado Tem que ser sepulcro emprestado mesmo Ei Deus tem coisa linda para você Deus tem coisa maravilhosa para você Fica de pé nesta noite Aqui nós vemos o cuidado De Nicodemos E de José de Arimateia Que cuidado Ei Tenha cuidado Com esse ministério Jesus tem coisa linda E eu quero saber nesta noite A palavra do Senhor diz assim Não sois vós que escolheste a mim Mas eu que escolhi a voz Para que sejais rebanho e rebanho do meu pasto Eu quero conhecer Aquele que quer morar no céu Nesta noite Que deseja se entregar ao Senhor De todo o coração Jesus ele quer te lavar Ele quer que você exala a vida E ele quer te envolver Porque ele tem algo novo Sobre a tua vida Eu quero saber Se tem alguém aqui Que se rende Tem alguém aqui Que quer se render a Cristo Eu já estou rendido Eu já estou rendido E você Já se rendeu É o que ele disse Paulo até quando Vai me resistir Até quando Vai recalcitrar Contra os agrilhões Até quando Paulo Duro pra ti Recalcitrar Contra os agrilhões Glória a Deus Eu quero agradecer A minha oportunidade Eu quero orar E já passar o microfone Para o pastor Curva a vossa cabeça Senhor Deus De poder Meu Deus da glória Senhor Continue falando Pai De uma maneira Sobrenatural Senhor Ó Senhor Pela Pela tua palavra Pai Através da tua palavra Porque a tua palavra É a água que limpa Que lava Senhor Senhor Continue abençoando Pai O seu pastor O anjo desta igreja Pai A pastora da igreja Deus Abençoa meu Pai Nesta jornada Nesta caminhada Deus Que eles venham Acolhendo o bom fruto Meu Pai amado Das lágrimas Que eles têm derramado Senhor Por vidas E por almas Que o Senhor Possa mandar Almas Vidas Meu Deus O Senhor É dono da seara E nós somos Simplesmente Nós somos Simplesmente Trabalhadores Ó Senhor E o Senhor Nos ensinou A clamar O Senhor Da seara E nós Clamamos Aqui Nesta noite Deus Todo poderoso Mande Trabalhadores Despresta seara Despreta-se a seara Pai Senhor Que o teu filho Que a tua filha Pai Possa conquistar Este bairro Meu Deus E não só Este bairro Meu Pai querido Ó Senhor Mas todas as comunidades Meu Pai Que o Senhor Meu Pai Possa acrescentar Senhor Cada dia Na vida deles Meu Pai E deste ministério Ó Senhor Fé Graça Meu Deus Querido E que o Senhor Meu Pai Venha abençoar Financeiramente Em todas as áreas Meu Pai E dentro desta casa Pai Não só a casa Mas a vida Dos teus pastores Pai Obrigado Senhor Por esta palavra Deus E por estar aqui Nesta noite Pode O Senhor Com mais força Com mais alegria Dizendo Obrigado Jesus Dizendo Obrigado Pai Aleluia Jesus